Notícias do meu país num momento que, digamos, é praticamente sempre épico. Quando neva, aqui está. Estão a ver? Aliás, aqui está. Estamos no campo, num ambiente tão bucólico quanto gelado e está a cair um mega nevão em Newburyport, Massachusetts, Boston, aqui que nós estamos, portanto, com esta neve tão encantadora como gelada. Mas o Notícias do meu país é um programa a todo terreno. Então, é isso.